Atividade 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 Volta 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 Bem-vinda 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 Banco 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 Inventar 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 Tigela 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 Usualmente 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 Masculino 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 Viagem 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 Oi 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 Atividade Atividade Volta Volta Bem-vinda Bem-vinda Banco Banco Inventar Inventar Tigela Tigela Usualmente Usualmente Masculino Masculino Viagem 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 Oi Oi Tor 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 Pinista 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 Longe 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 Impostar 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 Comunicar 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 Indiano 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 Inteligente 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 Violento 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 Classe 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 Longe Longe Emprestar Emprestar Comunicar Comunicar Indiano Inteligente Inteligente Violento Violento Classe Classe Bilhete Bilhete Pugaz 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 Evento 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 Personagem 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 Correr 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Estar 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 Opinião 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 Vestido 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 Nev 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 Cidade 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 Pogás 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 Euvento 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 Correr Correr Cartão postal Cartão postal Estar Estar Opinião Opinião Vestir Vestir Neve Neve Cidade Cidade Importam 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 Frente 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 Introduzir 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 Rota 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 Voa 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 Refeição 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 Diretor 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 Salve 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 ASEAN 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 Motorista 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 Importam Importam Frente Frente Introduzir Introduzir Roda Boa Boa Refeição Refeição Diretor Diretor Salve Salve Ásia Ásia Motorista Motorista Igreja 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 Local Local Metade 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 Obrigado 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 Escriturário Caso 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 Sopping 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 Anjo 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Ventoso 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 Igreja Igreja Local na rede internet Local na rede internet Metade Metade Obrigado 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 Escriturário 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 Caso Caso Sopping 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 Anjo Anjo Lado fora Lado fora Lado fora Ventoso. Quadra. 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 Manter. 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 Sem. 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 Círculo. 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 Azul. 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 Cientista. 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 Reciclar. 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 Planeta. 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 Verifica. 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 Rectângulo. Rectângulo. Retângulo. Retângulo. Quadra. Quadra. Manter. Manter. Círculo. 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 Azul. Azul. Cientista Cientista Reciclar Reciclar Planeta Planeta Verifica Verifica Retângulo Retângulo Hamburger 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 Ensolarado 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 A principal A principal A principal A principal Ilha 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 Objetivo 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 Descobrir 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 Ciclo 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 Tesouras 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 Elétricum 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 Todo 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 弟 Hós Ciclo Também Ciclo 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 Condecido A principal Elétricum Ciclo 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 Ilha Objetivo Objetivo Descobrir Descobrir Ciclo Ciclo Tesouras Tesouras Elétrico Elétrico Todo Todo Irmão 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 Lua 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 Árvora 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 Obedecer Remédio 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Toque 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 Precisar 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 Seguro 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 Período De férias Período De férias Período De férias Período De férias Irmão Irmão Lua 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 Árvora Árvora Obedecer Obedecer Remédio 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 Ao longo Ao longo Ao longo Toque Toque Precisar Precisar Seguro 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 Período De férias Período De férias Baixa 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 Conjunto 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 Durante 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 Nos 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 Temperatura 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Rir 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 Rosa 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 Favorito 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 Senhorita 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 Baixa Baixa Conjunto 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 Temperatura. Além disso. Além disso. Rir. Rir. Rosa. Rosa. Favorito. Favorito. Senhorita. Senhorita. Relatório. 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 Rápido. 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 Advogado. 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 Saúde. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Ausente. 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 Balde. 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 Acreditam? 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 Feliz. 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 Noite. 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 Relatório. Relatório. Rápido. Rápido. Advogado. Advogado. Saúde. Saúde. Em linha Rita. Em linha Rita. Ausente. Ausente. Balde. 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 Acreditam? Acreditam? Feliz. Feliz. Noite. Noite. Gerson 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 Importante 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 Tráfego 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 Passaporte 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 Febre 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 Dinheiro 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 Senhor Senhor Névoa 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 Lançar 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 Ampla 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 Guirson Guirson Importante Importante Tráfego Tráfego Passaporte Passaporte Febre Febre Dinheiro 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 Senhor Senhor Névoa A Névoa Névoa Lançar Lançar Ampla 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 Oanec de neve Oanec de neve Símbolo 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 Perna 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 Ganhar 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 Mercado 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 Subtrair 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 Venha 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 Lavo 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 Maio 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 Parc 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 Oanec de neve 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 Ganhar Mercado Mercado Subtrair Subtrair Venha Venha Lado Lado Meio Meio Parque Parque Relaxar 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 Poucos 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 Artista D확over Artista Diff Fusion Diff Fusion Diff Fusion Diff Fusion Diff Fusion Bola 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 Exemplo 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 Mudança 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 Poupar 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 Saltar 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 Enigma 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 Relaxar Relaxar Poucos Poucos Artista 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 Exemplo Mudança Mudança Poupar Poupar Saltar Saltar Enigma Enigma Escorrendo 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 Alcance 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 Fogo Poema 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 Bolo 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 Caro 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 Uralha 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Plantar 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 Informação 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 Escorrendo Escorrendo Alcanço Alcanço Fogo Fogo Poema 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 Orelha Nas proximidades Nas proximidades Plantar Plantar Informação Informação Engraçado 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 Borda 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 Perigoso 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 Procurar 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 Quiloroso 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 Acima 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 Inquanto 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 É durável É durável É durável É durável Engenheiro 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 Diferença Engraçado Engraçado Borda Perigoso Perigoso Procurar Procurar Caloroso Acima 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 Enquanto Enquanto Adorável 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 Engenheiro 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 Diferença 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 Ter 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 Enquanto Voluntário Que Voluntário Voluntário good Cozinhar 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 Diligente 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 Esqueço 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 Memorando 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 Plástico 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 Ovo 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 Museu 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 Ovo 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 Voluntário Cozinhar Cozinhar Diligente Diligente Esqueço Esqueço Memorando Memorando Plástico Plástico Ovo Ovo Museu A Futuro A Futuro Tumscópio 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 Através 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Biblioteca 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 Soldaram 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 Piloto 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 Você 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 Segredo 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 Riku 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 Clube Telescópio 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 Através Através Com licença 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 Piloto Você Você Segredo Segredo Rico Rico Clube Clube Deus 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 Implorar 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 Shampoo 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 Sentir 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Vesibol 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 Serviço 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 Partida 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 Amarelo 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 Sair 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 Deus Deus Implorar Implorar Shampoo Shampoo Sentir 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 Às vezes Às vezes Vesibol Vesibol Serviço Serviço Partida Partida Amarelo 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 Sair 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 Desear 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 Já 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 Estude 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 Lugista 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 Brinquedo 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 Liga 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 Retorna 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 Linha 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 Deixei 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 Torcer 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 Passear 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 Já Já Estude 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 Logista Logista Brinquedo 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 Liga 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 Retorna Retorna Linha 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 Deixei 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 Torcer Torcer Desperdício 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 Atrás Atrás Honesto 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 Rabo 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 Pressa 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 Solgade 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 Ordem 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 Minguem 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 Aqui 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 Velozes 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 Desperdício Desperdício Atrás Atrás Honesto Honesto Rabo Preça Preça Soldado Soldado Ordem Ordem Ninguém Ninguém Aqui Aqui Velozes Velozes Construir 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 Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Para 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 Cultar 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 Peru 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 Resistente 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 Milho 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 Berato 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 Internet 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 Construir 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 Coltar Peru Peru Resistente Resistente Veículo Veículo Milho Milho Brato Brato Internet Internet Gráfico 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 Postar 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 Detais 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 Manhã Cão 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 Passado 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 Programador 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 Pergar 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 Aceita 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 Gráfico Gráfico Parece Parece Postar Postar Deitar Deitar Manhã Manhã Cão Passado 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 Programador Programador Pergar Pergar Aceita 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 Cumprimentar 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 Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Empurrar 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 Cucar 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 Punt 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 Corredor 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 Abelha 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 Poluir-se 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Amiga 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 Cumprimentar Cumprimentar Brilho do sol Brilho do sol Empurrar Empurrar Colocar Colocar Ponto Ponto Corredor Corredor Abelha Abelha Poluir Poluir Fazer compras Fazer compras Amiga Amiga Legal 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 Estrangeiro 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Olá 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 Sunulento 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 Mensagem 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 Clássico 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 Significar Queimar Queimar Dentista 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 Legal Legal Estrangeiro Estrangeiro Um negócio Um negócio Olá Olá Sonolento Sonolento Mensagem Mensagem Clássico Clássico Significar Significar Queimar Queimar Dentista 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 Excelente 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 Como 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 Fábula 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 Avião 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 Pópto 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 Cibonetes 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 Calendário 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 Juntos 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 Clima 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 Esquerda 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 Excelente Excelente Comum Comum Fábula Fábula Avião 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 Pópto Pópto Cibonete Cibonete Calendário Card Calendário Calendário Juntos Juntos Clima Clima Esquerda Esquerda Tamanho 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 Ciência 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 Ouvir 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 Surpreendente 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 Mover 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 Impressionar 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 Simples 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 Nubuloso 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 Nascermos 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 Máquina 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 Tamanho 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 Cíência Cíência Ouvir OUVIR SURPREENDENTE SURPREENDENTE MOVER MOVER IMPRESSIONAR IMPRESSIONAR SIMPLES SIMPLES NEBULOSO NEBULOSO NASCERMOS NASCERMOS MÁQUINA MÁQUINA OCULTAR 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 REINHA 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 BRANCO 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 MEI 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 DRAGÃO 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 Caçar Programa 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 Escorregar 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 Nome 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 Imagina 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 Ocultar Ocultar Rainha Rainha Branco Branco Mãe Mãe Dragão Dragão Caçar Caçar Programa Programa Escorregar Escorregar Nome 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 Imagina 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 Outro 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 Friado 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 Coração 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 Sopa 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 Convite 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 Claro 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 Querida 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 Aconselhar 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 Osso 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 Cavalo 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 Outro 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 Friado Friado Coração Coração Sopa 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 Convite 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 Claro Claro Convite Comvite Sou Comvite Comvite Convite Comvite dogs Ox Experiment Osso Cavalo Cavalo Vejo 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 Respeito 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 Segurança 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 Construção 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 Aguarde 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 Sepultura 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 Prejuízo 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 Cuidado 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 Somente 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 Tipo 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 Vejo Vejo Respeito 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 Segurança 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 Construção 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 Aguarde 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 Sepultura 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 Prejuízo Prejuízo Tipo 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 Sugerir 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 Acontecer 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 Chão 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 Fraco 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 Selvagem 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 Exposição 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 Capacete 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 Treze 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 Choro 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 Estrada 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 Sugerir 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 Fraco Selvagem Selvagem Exposição Exposição Capacete Capacete Treze Treze Choro Choro Estrada Estrada Espaço 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 Alimentação 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 Vender 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Questionário 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 Leve 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 Natureza 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 Local 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 Rocha 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 Lento 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 Espaço Alimentação 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 Vender Vender Desenho Animado Desenho Animado Questionário Questionário Leve Leve Natureza 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 Local 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 Rocha Rocha Lento 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 Solta 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 E I Inseto 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 Nublado Nublado Pintura 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 Mandar 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 Próprio 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 Bambida 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 Terra 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 Erroja Erros 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 Solta Solta I I Inseto Inseto Nublado Nublado Pintura Pintura Mandar Mandar Próprio Próprio Bebida Bebida Terra Terra Erros Erros Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Passar 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Paredo 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 Solitário Solitário Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Lembrar 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 Orgulh DR Orgulhedron Orgulhoso Orgulhoso Cheio 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 Teste 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Passar Passar Todo o mundo Todo o mundo Parede Parede Solitário Solitário Esta noite Esta noite Lembrar Lembrar Orgulhoso Orgulhoso Cheio Cheio Teste 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 Nevado 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 Chevoso 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 Exame 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 Rezão 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 Em 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 Forte 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 Seu 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 Distrito Proprietário 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 FACTO 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 NEVADA NEVADA Nevado. Chevoso. Chevoso. Exame. Exame. Razão. Razão. Em. Em. Forte. Forte. Seu. Seu. Distrito. 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 Proprietário. Proprietário. Facto. Facto. Cedo. 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 Aviante. 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 Sombrio. 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 Sorte. 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 Lição 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar suave luta luta solido 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 cedo cedo aviante aviante sombrio sombrio sorte sorte nave espacial nave espacial lição lição lugar colocar lugar colocar suave suave luta 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 solido solido anel 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 seco 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 ator 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 porcento 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 nuvem 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 novo 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 supervivência hyvin sobrevivência supervivência supervivência Predeiros 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Especial 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 Anel Anel Seco Seco Ator Ator Porcento Porcento Nuvem Nuvem Novo Novo Sobrevivência Sobrevivência Predeiros Predeiros Meio ambiente Meio ambiente Especial Especial Eutronico 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 Criança 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 Mês 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 Por sorte Por sorte Por sorte Sussurro 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 Falhou 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 Bravo 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 Eu 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 Lírio 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 Flutuador 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 Mês Mês Por sorte Por sorte Sussurro Sussurro Falhou Bravo Bravo Eu Eu Lírio Lírio Flutuador 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 Famoso 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 Estranho 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 Fumaça 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 Brilhante 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 Pipa 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 Cunetas 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 Banulho 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 Enviar 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 Tornar-se 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 Escolher 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 Famoso Famoso Estranho Estranho Fumaça Fumaça Brilhante Brilhante Pipa Conectar Conectar Banulho Banulho Enviar 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 Tornar-se 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 Escolher 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 Comum Comum Castanho 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 Homem Homem de Negócios 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 Tigre Presidentes 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 Canto 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 Histórico 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 Mestre 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 D D D D Escritório 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 Castanho Homem de Negócios Homem de Negócios Tigre Tigre Presidente Presidente Canto Canto Histórico Histórico Mestre Mestre D Escritório Escritório Fritar 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 Frio 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 Ainda 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 Fritar Friter Fritar Fritar Clic 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Buraco 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 Esposa 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 Fresco 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 Fritar Fritar Frio 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 Ainda Ainda Questão Questão Ferrovia Ferrovia Clic Clic Porquê? Porquê? Buraco Buraco Esposa Esposa Fresco Fresco